Música Não para pro exame esperar ai ó Vamos comparar ai Música Música Chega e caia atrás Música Música Ei Chega e caia aqui ó Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Na próxima ele vai no rolo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rodolfo. Vamos lá. Vamos lá.